Olá, tudo bem? Estou mostrando para você esse leitão. Esse aqui está com dois meses. Tem pouco pelo. Esse é caipira. De lá tem brinquedo. O outro está com 90 dias. Aqui lá. Menos de 90 dias. Esse daqui tem dois meses. Se você gostou, deixa o gostei. Tem o brinquedo. É o brinquedo. Esse aqui é macho. E lá é fêmea. São duas fêmeas e macho. O macho é esse de brinquedo. É a fêmea. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto